Conexão Itajubá Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama para nossa conversa quinzenal o prefeito de Itajubá Cristian Gonçalves, prefeito é um prazer recebê-lo, bem-vindo, saudações, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia ouvintes da da Rádio Panorama em especial aqui do Conexão Itajubá, pra mim como sempre mais uma vez um prazer e uma honra participar e levar informação e a gente vê o quanto esse canal aqui é muito importante, sabe Otávio? Porque quando a gente sai daqui, né? A gente anda pelas ruas, as pessoas falam e comentam, olha, eu escutei você e doutor Nilo lá no programa do Otávio, eu tava escutando vocês na Rádio Panorama, eu mandei uma sugestão, problema foi resolvido, ah eu não sabia daquela informação, foi muito importante, então realmente pra nós é importante tá aqui e levar informação, né? Do jeito que ela realmente acontece até a nossa população e poder captar e pegar aquilo que às vezes a gente tem de problema na cidade e trabalhar pra pra solucionar, né? Essas queixas ou reclamações que a gente que a gente recebe aqui através da do teu programa. A gente fica feliz com esse retorno, prefeito, porque esse é o nosso objetivo, né? Colaborar e pra que a cidade se desenvolva e que o a população, o cidadão, eh tenha os seus direitos preservados e sempre com dignidade. Eh prefeito, eu gostaria que nós começássemos falando sobre essa temos aí no em todo o país uma campanha de combate a violência contra a mulher e eh aqui em Itajubá começou hoje nessa segunda-feira o agosto lilás eh gostaria de saber como é que a prefeitura tá se envolvendo nessa numa numa campanha dessa monta tão importante. Otávio, eu falo que essa é uma uma coisa que já se discute há muito tempo, né? Brasil e mundo afora e que Itajubá é uma cidade referência. Os números são chocantes, eu falo, a gente não não divulga, né? Eh dados, nome das pessoas, mas a gente tem aqui, né? O nosso a nossa coordenadoria municipal de defesa dos direitos da mulher que faz um trabalho em parceria com a nossa delegacia da da mulher que Itajubá também tem aí quem está à frente é a doutora Karina e na coordenadoria é a Mônica eh isso tudo visando, né? Essa conscientização combate e prevenção contra violência a mulher. Então isso realmente é algo que que choca a todos nós mas que a gente não pode tapar os olhos porque ela existe, ela acontece e precisa ser feito um trabalho. Então a gente tá agora, né? No agosto Lilás, na semana Débora Oliveira, quem não se lembra, né? Daquele assassinato brutal que aconteceu ali na na Alameda Esperança, a menina Débora eh isso foi uma uma lei proposta pelo tenente Melo e a gente sancionou e a gente tá fazendo esse trabalho que é exatamente trabalhar na conscientização, divulgação, mostrar, né? A importância da gente ter cuidado com as nossas mulheres e aí faz um trabalho brilhante, né? Tanto a Mônica à frente da da coordenadoria como a doutora Karina à frente da delegacia da mulher aqui na cidade Itajubá. Então cê vai ver, né? Por exemplo, hoje nós tivemos lá na na praça, né? No no calçadão um um evento que a gente chamou de Jardim das Borboletas, a gente colocou lá borboletas e e divulgando com uma tenda, conscientizando, mostrando, né? A importância da gente trabalhar com denúncias, porque às vezes você tá tá ali na sua casa e escutando o vizinho do lado agredindo, por exemplo, a esposa, opa, e às vezes ela não tem como recorrer, não tá, não sabe pedir ajuda e nem tem como pedir ajuda naquele determinado momento e aí por isso que a gente fala da importância dessa conscientização pras pessoas, né? Que acompanham ou que acompanharam um dia alguma violência, algum tipo de violência contra a mulher, possam, né? Fazer essa denúncia, a gente tá, pegar esse infrator e dar o devido amparo a essa mulher que sofreu essa essa violência. Então isso é um trabalho realmente de conscientização e muito importante e que acontece aqui em Itajubá de maneira brilhante eh pela prefeitura, por parte de todas os as instituições que que participam e eu citei aqui duas delas, né? Que são fundamentais pra pra que isso ocorra. Bom, as perguntas já começaram, aliás, não são nem perguntas, prefeito, são mais pedidos, mas daqui a pouquinho nós vamos a ele. Eh uma das questões que já estavam chegando aqui ao longo da semana eh sobre eh o e já na outra entrevista nossa já tinha chegado também sobre concursos pra prefeitura, o pessoal fica muito preocupado com a geração de emprego, mas antes de falar do concurso da prefeitura em si, Itajubá aqui na cidade, principalmente no setor de serviços e indústria, tem sido quebrado recordes, né? De eh empregabilidade, prefeito. Otávio, essa colocação é muito boa, porque eu falo que foi um compromisso que eu, doutor Nilo, nós assumimos lá atrás, juntamente com a nossa equipe, todos os secretários, diretores, os quase dois mil colaboradores da prefeitura, porque a gente sabe, a pessoa quando ela tá trabalhando, quando ela tá empregada, ela consegue colocar sustento dentro de casa, ela fica com a cabeça mais tranquila pra pensar em outros problemas, então a gente fala que ter o seu emprego é tão importante quanto quase todas as áreas vitais da da nossa vida. E aí a gente começou a trabalhar desde o ano de dois mil e vinte e um, muito pesado nessa questão pra captar novas empresas na cidade e pra também promover, né? A ampliação, a possível ampliação daquelas que tem capacidade de se ampliar aqui na nossa cidade. Foi motivo inclusive de uma visita que nós fizemos a Baltô, grupo WEG, tem duas ou três semanas, conversando lá com toda a diretoria, colocaram a possibilidade de ampliação e agora essa semana foi batido o martelo e ela vai ter, né? Essa ampliação, então a prefeitura se colocou à disposição com a secretaria, nós tivemos lá, eu, doutor Nilo, o Fernando Bissacô, secretário de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio e também a Edna, secretária de Planejamento, colocando tudo que a prefeitura pode oferecer pra possíveis ampliações. E aí naquele, agora nessa semana, já nos avisaram então que vão fazer a ampliação de mais de mil e trezentos metros quadrados dentro da empresa, aumentando aí a sua capacidade produtiva e consequentemente atingindo o objetivo principal nosso na cidade de Itajubá, que é gerar novos empregos. Então ali novos empregos estão sendo gerados. E aí eu falo, né, da importância de novos empregos gerados na cidade de Itajubá, porque pra cada emprego que você gera na indústria, você também de forma indireta alimenta o comércio, alimenta a prestação de serviço e consequentemente gerando novos empregos. E aí a gente fica muito feliz que dentro da nossa administração, um balanço geral que a gente faz aí que aproximadamente dois mil novos empregos já foram gerados. Então a gente tem um saldo positivo dentro da nossa administração. Ainda temos que avançar bastante, a gente sabe que ainda temos e vamos continuar trabalhando pra que a gente chegue num patamar aí próximo de zero número de empregos na nossa cidade Itajubá ou de desempregados na nossa cidade Itajubá. Essa foi uma boa notícia que vai a um encontro do que a prefeitura também faz, porque nós criamos, né, no no meio do ano agora, novos, novas vagas de trabalho, principalmente dentro da educação. Era aquele compromisso que nós tínhamos, né, de criar o monitor das nossas escolas pra acompanhar as crianças com necessidades especiais dentro das salas de aula. Então a gente fez a contratação, abrimos o processo seletivo, fizemos a contratação também de novos professores, fizemos a contratação de monitores de de educadores infantis, enfim, uma gama de novos profissionais dentro da rede municipal, totalizando aí mais de cem novos profissionais, ou seja, são novas cem vagas pras pessoas poderem trabalhar na prefeitura conosco dentro da educação. Então eu falo assim, que esse é um trabalho que a gente vem fazendo e a gente, quando você trabalha, cê conquista e você tem serviço prestado, você pode mostrar a população como a gente tá fazendo aqui agora. E isso vai continuar. Então provavelmente aí pro próximo ano, né, esse ano agora, esse período eleitoral, a gente não pode ter, né, concurso público, mas pro próximo ano a gente acredita que devido a aposentadoria, ao surgimento de novas necessidades dentro da prefeitura, a gente vem preparando lá dentro uma alteração no nosso organograma de funcionários da prefeitura, uma delas, por exemplo, é a criação da de uma de uma nova divisão pra atender a educação no que diz respeito a as necessidades das crianças que nós temos, nós também vem, a gente vem trabalhando lá sobre a divisão de proteção animal, é uma coisa que surgiu agora, despertou esse interesse da da população, isso sempre existiu, né? Mas agora se fala bastante na importância da proteção animal, então a gente tá pensando sobre essa necessidade, então a gente vem fazendo outras modificações dentro da do organograma da prefeitura, que novamente vão gerar empregos e vão movimentar a cidade, mas principalmente as nossas visitas, as empresas já instaladas aqui em Itajubá, que tem potencial pra ampliação, como aconteceu com a Baltô, o grupo WEG, e também o nosso contato com a Secretaria de Estado, né, de desenvolvimento, pra captação de novas empresas aqui na cidade de Itajubá. E aí, de novo, resultado parcial até o momento, né? É que a gente tem um balanço positivo com a geração aí de aproximadamente duas mil novas vagas. Agora, um apelo, sabe, Otávio? É muito importante que as pessoas se capacitem. Se você ficar na sua casa esperando ser contratado, sem fazer um curso específico, sem ter uma boa formação de ensino, aí vai ficar difícil a sua contratação. Aí a gente fala assim, e as coisas vêm mudando, né? Hoje dentro da indústria, o número de máquinas utilizado, então você precisa se capacitar, saber, ter conhecimento em novas tecnologias, e aí você pode buscar. A gente criou o Capacitar, que vai ajudar o cidadão, que ali na Xavier Lisboa, perto do Colégio Itajubá, a gente oferece diversos cursos, quem tá lá é o Lecão, comandando aquele grupo, numa parceria com o CVT, o Pessoas que estão desempregadas, ou até mesmo aqueles que estão empregados e querem uma melhoria na sua qualificação, né? Pra poder ter uma renda melhor. Então, isso é muito importante, porque o poder público, nós, né? A gente tem feito a nossa parte, que é gerar esses empregos e ter eles aí à disposição da nossa população, principalmente daqueles que estão desempregados e podem levar a renda até a sua casa. Prefeito, essa colocação em relação à necessidade de capacitação é perfeita, nós temos dito isso aqui há anos, estamos falando da necessidade dessa capacitação, tá aí um dos, principalmente Itajubá, que é uma cidade polo tecnológico, precisa de profissionais nessa área de tecnologia, nós temos uma lista com quase trinta oportunidade de emprego sendo oferecidos pela Itajubá Hardtech, nosso ecossistema, que não se preenchem, elas tão se repetindo, eh, desde o mês passado, assim como vagas simples. Ótimo. De, eh, de, de. Não, Otávio. De que não são de TI, não tão sendo preenchidos, ou seja, as vagas tão aparecendo, o e o que isso encaixa exatamente no que na colocação do prefeito Christian e no que nós temos dito já há muito tempo. Se ficar sentado, lendo o jornal, tomando cerveja ou não fazendo nada em casa, esperando alguém telefonar e falar, ó, tem uma vaga aqui, vai ficar pra trás. Otávio. Vai esperar muito tempo, né? A gente fala muito isso, sabe? Vou reforçar aqui, porque Itajubá é uma cidade voltada pra área de tecnologia, mas não necessariamente você que não tem conhecimento na área de tecnologia, você que não sabe programar, não sabe dar manutenção em em máquinas, enfim, eh, se você não é dessa área, você não não é que você precisa se capacitar pra essa área, porque as pessoas que trabalham nessa área, elas têm outras necessidades, por exemplo, elas vão precisar construir. Então, se você tem vontade de trabalhar na construção civil, vai se capacitar, se você vai precisar trabalhar no comércio como atendente e a pessoa que trabalha no comércio, ela precisa ter, assim, uma mínima noção de abordagem das pessoas, com educação, com palavras de, de, de educação, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, como eu posso ajudar? Estou aqui à sua disposição. Então, isso tudo, eh, o treinamento facilita com que você entre numa dessas vagas que não estão ligadas diretamente à tecnologia. E aí a gente fala, né? O sucesso, eh, só vem antes do trabalho no dicionário. Não adianta, se as pessoas querem trabalhar, se querem, se as pessoas querem ter renda, se elas querem ter dinheiro, elas precisam suar a camisa. E a gente vê hoje uma movimentação muito grande por parte de algumas pessoas, que elas acreditam que elas vão ter sucesso sentada no sofá, na casa dela, assistindo televisão. Isso não vai acontecer. Você vai precisar sair daí, você vai precisar se capacitar, fazer um curso e vai precisar trabalhar. Às vezes, dedicar oito, dez, doze, quinze horas do seu tempo trabalhando e isso vai facilitar a sua vida, você vai poder ter recurso, você vai poder contratar lazer, você vai poder usufruir desse recurso que você tem hoje, pra melhoria da sua qualidade de vida. Mas, não fique esperando, busque a capacitação, faça um curso superior, se você tiver a oportunidade. Hoje a gente tem aí, em Itajubá, graças a Deus, N faculdades que você pode buscar pra pra se capacitar nas mais variadas áreas. Se a gente for pensar aqui em Itajubá, a gente tem faculdade de medicina, faculdade de administração, contabilidade, direito, nossa, enfim. Faz essa distância, aquela longa. Não dá, a lista é grande. Muito grande. E aí eu falo assim, é muito importante que você busque essa capacitação. Isso no meio universitário, mas também no meio técnico. Eu acabei de falar aqui do capacitar, a gente tem o Senac, a gente tem o Senac, enfim, diversos órgãos oferecendo cursos e até mesmo a internet hoje, cursos gratuitos que você pode aprender uma profissão e poder trabalhar. Então, mas não fica sentado, parado, esperando. Sabe as palavras, lembrando aí que as universidades aqui em Itajubá, elas oferecem também uma coisa chamada curso de extensão, que não é pra universitários, é pra quem precisa. Quem tem nível médio, tá na metade do nível médio, querendo se capacitar, o curso de extensão, são cursos rápidos, a FEP oferece vários, a FACESMA oferece muitos, a Faculdade de Enfermagem tá oferecendo também, enfim, são rápidos pra colocar exatamente você no mercado mais rápido possível, pra você poder ter o seu ganho, mas não fique parado não, porque não vai a lugar nenhum. Aliás, o professor Ronaldo, diretor da FACESMA, tem dito há muito tempo, ó, a zona de conforto nesse mundo já acabou. Prefeito, aqui tá o Adriana, Adriana Lourenço falando assim, concordo, falta profissional qualificado pra vaga e a Vanderleia diz, ó, bom dia prefeito, quanto aos professores de artes, quando vão pra escola? Já tá, já foi feito, né, a gente falou, esse processo seletivo foi feito pra pra contratação deles, já foi chamado, né, então o pessoal provavelmente tá aí pros próximos dias, essa, esses profissionais estarão dentro das nossas escolas, atendendo as nossas crianças aí, os quase sete mil e quinhentas crianças que a gente tem na rede municipal. Eu vou vou frisar nessa questão da 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 profissão, sabe Otávio? Foi um isso foi um empresário que contou, nos contou num processo seletivo. Tinha uma 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 seguinte pergunta, olha bem a pergunta, Maria tem cinquenta anos, quando ela teve, ela tinha vinte anos de idade, ela teve o seu primeiro filho, o Paulo, se ela tem cinquenta anos hoje e teve o seu primeiro filho aos vinte anos, qual é a idade do Paulo? E aí? As mais variadas respostas. A gente teve gente respondendo que não conhece a Maria, que não sabe quem o Paulo, ah, como é que eu vou saber disso? Então, isso parece que é brincadeira, mas isso fez parte de um processo seletivo e que essas respostas surgiram, é claro que teve muita gente que acertou, mas a gente tá mostrando só a importância de se capacitar, de ler, de fazer cursos, de estudar, isso muda a sua vida. Tá falando uma coisa seríssima, inclusive a Facesme, eu tô aproveitando aqui pra falar do nosso parceiro, se ela ofereceu uma capacitação pra essas entrevistas, até pra isso precisa, você quer ir pra entrevista de emprego? Se prepare, se capacite, porque é, eu não vou, eu não, eu eu dei uma risada aqui, mas me desculpem, porque às vezes a pessoa fica tão apavorada quando vai pra uma entrevista dessa, que esquece até o próprio nome, né? E não é, não é uma coisa absurda, mas tem que ir preparado até pra isso, pra evitar o famoso branco que dá nas pessoas nas horas de muita atenção, muito bem lembrado, ainda na pergunta, nas questões emprego, prefeito, estamos perguntando aqui pelo WhatsApp do Conexão Itajubá, concurso pra guarda civil municipal, ele tá dizendo que nunca tem. É, eu falo que hoje não está previsto novos concursos pra guarda municipal, a guarda, ela tem um contingente, a gente fala assim que seria ótimo se nós tivéssemos um número maior de pessoas, mas aí isso tudo tá atrelado também, né? A questão financeira dentro da prefeitura, ao limite que a prefeitura pode chegar, né? Pra investimentos nessa área, então eu falo que hoje, se você tá esperando um convite na pra pra entrar na guarda municipal, não existe uma previsão de ampliação da guarda municipal, a gente fala que hoje a guarda faz um trabalho brilhante na cidade de Itajubá, realmente merece um grande destaque, realmente é uma guarda atenciosa, é uma guarda que faz um trabalho social, é uma guarda que tem preocupação com a nossa educação e também auxilia, né? Na segurança, principalmente a polícia militar, mas também ao bombeiro, ao exército, em todas as mais variadas ações que a gente tem no município, a gente fica muito feliz com a nossa guarda hoje e quem sabe pra um futuro aí a gente possa, né? Ter a ampliação da guarda. Mas hoje não existe nenhum projeto previsto pra essa, pra novas vagas dentro da guarda. O ou seja, pra esse ano também não haverá, ano ele eleitoral, não haverá mais concurso pra prefeitura. Não. Dentro da prefeitura o concurso não pra esse ano. Maravilha. Eh prefeito, eu vou fazer uma breve pausa aqui que tão chegando várias perguntas, nós vamos fazer uma pausa agora pra. Ótimo, mas depois da pausa nós vamos falar de um assunto que é muito importante, que é pra você que tá nos acompanhando aí poder ajudar a gente a construir a nossa Itajubá ideal, a nossa melhor Itajubá, a nossa Itajubá do futuro. A prefeitura tá num programa agora dentro do Itajubá digital, que é abrindo pra você que está nos acompanhando agora e colocar as suas sugestões de que que a gente, como é que a gente pode melhorar a nossa cidade pra dois mil e trinta e quem sabe até dois mil e cinquenta. Então a gente vai falar nisso no próximo bloco. Maravilha, vamos então essa brevíssima pausa de trinta e dois ponto quatro segundos e já voltamos. Continue conectado conosco. prefeito, as questões que estão chegando agora, uma ele diz assim, olha, caro amigo prefeito, sei que está virando um hábito eu fazer a mesma pergunta todas as vezes, mas gostaria de agradecer pela equipe aqui para arrumar a Domingos La Moglia, mas gostaria de entender porque não podemos ser contemplado com o asfaltamento do mesmo sendo que até a estrada da zona rural está sendo asfaltado. O que acontece? Boa pergunta, eu falo que qual que é o nome desse ouvinte? Rapaz, ele fala o nome porque ele sempre participa conosco aqui de quinze em quinze dias, a gente falou, pô, mas de novo? E o que que vou contar uma história boa que a gente saiu daqui naquele dia, né? Eu falei da, ah, mas o Santos Dumont tem um acesso ali, né? Bom, mas o doutor Nilo, vamos sair daqui, vamos lá no Santos Dumont e a gente foi até o Santos Dumont e aí a gente entendeu exatamente qual era a via e o que que tava acontecendo. A Domingos Lamoglia, pro ouvinte que tá nos acompanhando agora, é aquela rua que ela começa exatamente ali no nosso post, num postinho nosso do Santos Dumont e liga até o Jardim das Colinas, passando ali por trás da Fundação Bradesco e aí o ouvinte tem razão, nós passamos lá e vimos que a via realmente tava toda deteriorada, bloquete quebrado, buracos, olha, tava quase que intransitável. A gente sabe que ali tem um trânsito grande de veículos pesados porque fica a garagem da Gardene ali, então os ônibus passam naquele trecho. Mas a gente já teve esse cuidado de mandar a equipe lá pra fazer a manutenção e aí uma solicitação dele que é pertinente, a gente tá fazendo um estudo, mas não é uma coisa simples, porque aquela rua, ela é uma rua de várzea e que não foi feito uma base, uma boa base pra que tivesse o asfaltamento em cima dela. Então se a gente jogar o asfalto lá hoje, esse asfalto vai se acabar numa velocidade muito grande. Então quando for feito o asfaltamento daquela rua ou quando for feito, né, ele precisa ter retirada daquele material que tá lá hoje, do bloquete, vai abrir ali provavelmente um metro, um metro e meio, pra gente colocar pedra de mão. Isso eu tô falando uma suposição, mas quando isso for acontecer, vai ser feito um estudo de solo, existe uma área da engenharia hoje que é específica pra esse tipo de análise. A gente dentro da prefeitura hoje já estamos fazendo essa análise junto com uma possibilidade de melhorias no trevo do Jardim das Colinas. Por que que a gente falou? O trevo depende lá do trevo, lá na saída da cidade é uma obra federal. Hoje tá no impasse porque o estado, o governo federal passou aquela área pro estado, então a gente tá num limbo, não sabe se isso é do governo federal, se isso é do governo estadual. A gente, quanto município, vem trabalhando pra poder ter aquela reforma daquela área. E uma das alternativas pra que os carros moradores dos bairros, do bairro, principalmente do Jardim das Colinas e todo aquele entorno, não passem pelo trevo, é utilizar a Domingos Lamoglia como uma alternativa de deslocamento pro centro da cidade ou pro distrito industrial. E aí se isso vier a acontecer, nós dentro do do poder público, né? Quanto prefeitura, já assumimos o compromisso aqui que a gente vai asfaltar todo esse trecho, mas antes nós vamos fazer o trabalho de base e colocar o asfaltamento ali, só que isso não é algo que está previsto hoje, a gente nem tem recurso e orçamento pra fazer esse trabalho, tendo em vista que não é um trabalho simples, ela é uma rua extensa, mas é uma rua importante que a gente fez agora um trabalho lá paliativo pra dar manutenção. Então eu agradeço, né? O morador Jair Luiz de Souza. Jair Luiz de Souza. Nossa Jair, muito obrigado e você tá sempre participando conosco, né? Fica tranquilo, não é chato, é muito importante essa esse frisar, né? Pra gente poder saber aonde as melhores precisam acontecer e a gente vem trabalhando, mas não tem recurso pra tudo. E aí a gente fala, né? A gente tá tentando levar, né? Esse desenvolvimento pra zona rural, esse asfaltamento é um asfaltamento feito a frio, esse asfaltamento é feito pela própria prefeitura, a gente tem uma usina de asfalto e não seria o asfalto pra colocar naquela via onde você tá falando do Mindo Lamorca, ali seria um asfalto a quente, aí nós não temos esse trabalho, a gente teria que contratar, mas junto viria um trabalho de base. Então, isso no futuro pode vir a ser feito, como a gente falou, porque é uma via importante que liga, né? O Jardim das Colinas e demais bairros adjacentes ali até o Distrito Industrial e ao centro da cidade. Então, eu agradeço e conte conosco, a gente vai continuar trabalhando, tentando promover sempre, né? As melhorias aí das nossas vias e o desenvolvimento da cidade. Obrigado, Jair. O o Rafael Casino tá colocando aqui. Rafael, um abraço, hein, Rafael? Eh, bom dia, prefeito, bom dia, Otávio. Bom dia, Rafael. Tô, Rafael, a arte é nossa esperança, eu tenho prazer em ajudar, mas sei também de todas as burocracias envolvidas, mas olha, com carinho para os meus projetos culturais, socioeconômicos, já está na secretaria. Rafael, eu falo que é um, é um artista que não é de Itajubá, ele veio de fora, mas já é itajubense, que tem contribuído demais com o desenvolvimento da arte através da música, apresentações, enfim, né? A gente fica muito feliz por termos, né? Eh, gente na cidade como ele. E aí eu falo que foi um compromisso, né? Que nós assumimos aqui pra cada real investido em contratação de artistas de fora da cidade, como aconteceu no caso do Biquíni Cavadão e diga-se de passagem, foi um sucesso o festival de inverno, né? Aliado aí ao ao Itataca, que também aconteceu, né? No mesmo momento, nós também junto com o Biquíni Cavadão fizemos a contratação de artistas da cidade que que abrilhantaram lá na quinta, sexta, sábado e domingo. E agora esse final de semana, né? Só os artistas da cidade num outro movimento que é o Vem Pra Praça, que também foi um sucesso nesse final de semana que passou. Então a gente fica muito feliz assim porque a nossa administração está investindo consideravelmente, valorizando os nossos artistas, promovendo arte, cultura e lazer pra cidade de Itajubá. E uma nova iniciativa, né? Foi a alteração do decreto que rege o teatro municipal, propiciando, né? Que os artistas da cidade, que todos os grupos possam fazer as suas apresentações partindo desde uso gratuito do teatro até os valores aí variados pra utilização daquela área. E aí com isso a gente tende, né? A ter uma utilização assim, bem intensa, quase que diária, ou todos os finais de semana do teatro municipal oferecendo música, lazer pra toda a nossa população. Sendo utilizado principalmente pelos artistas da cidade. Olha, dentro disso, tá aqui a Clélia Santa Rosa colocando parabéns ao prefeito e a todos os colaboradores que fizeram um evento maravilhoso na Praça Central, a Secretaria de Cultura também e aqui isso foi possível por causa de uma união também, sabe Otávio? Com as nossas associações comerciais, CDL, sindicato de hotéis, bares e restaurantes e também a todo o comércio no entorno ali da praça e no calçadão. Nós demos as mãos junto com o poder público, que o poder público tem que ser indutor. Então, a gente vai levar sempre, né? Não posso deixar de destacar aqui também as associações dos nossos artesãos que abrilhantaram lá o nosso evento, podendo vender, né? Todo o trabalho que é confeccionado e realizado por eles próprios. Então, isso ajudou demais a ter um evento família, um evento com muito agradável, levando arte aí e lazer pra pra nossa cidade Itajubá, lá na praça Teodomiro Santiago. Isso vai acontecer mais vezes, você que tá nos acompanhando, participe e prestigie. E o Tiago Cortes também, bom dia prefeito, parabéns pelo evento, pelo festival de inverno e o dia dos pais, você, agora, depois do elogio, o pedido. Você pode dar mais atenção ao bairro Nossa Senhora de Fátima, o bairro está abandonado. Pode deixar, Tiago, vamos tá, vamos tá aí, se tiver alguma ação específica, né? Que precisa ser feita, por favor, manda pra gente, eu falo que Nossa Senhora de Fátima é um bairro grande e é um bairro muito agradável de se morar, eu falo com ruas largas e a gente tem lá, né? O nosso, o nosso posto de saúde, pessoal do do SF fazendo atendimento a toda a nossa população, com médico, equipe de saúde, foi inclusive, né? A nossa primeira ação de saúde no bairro que a gente levou, foi lá no Nossa Senhora de Fátima, então eu falo assim que a gente tenta, né? Dentro das nossas limitações de recurso, atender a todos os bairros e a toda a cidade Itajubá. Se você tiver uma demanda específica do seu bairro, manda pra gente pra gente poder dar essa atenção e aí eu falo e reforço sempre, né? Todos os dias, né? Um prefeito, um vice-prefeito, secretários, diretores e os quase dois mil funcionários da prefeitura, levantando de manhã, saindo das suas casas e dedicando, né? O seu trabalho pra melhorar a nossa cidade Itajubá e a gente tem certeza que isso vem acontecendo aqui ao longo da nossa administração. Tá, estão pedindo aqui para o prefeito em relação à rua, atravessa professora Maria Francisca de Souza, no bairro Cantina. Não tem água da Copasa, nem rede de esgoto, nem iluminação. Pede pra ele olhar pra nós lá. Isso é uma uma questão que a gente vai olhar, porque tá dentro da zona urbana. O contrato hoje da Copasa, eh que foi feito lá em dois mil e quatro, que dava a Copasa o direito de exploração, né? Da água e cobrar pela pela água e pelo esgoto aqui na cidade Itajubá, eh foi feito por trinta anos, então ele vence em dois mil e trinta e quatro. E ele não contemplava a maior parte da zona rural da cidade Itajubá. Isso é um problema que a gente tem hoje, porque as pessoas têm construído na zona rural e é justo que elas façam a sua construção, é um acesso, né? A moradia, a qualidade de vida, bem-estar, mas a gente tá enfrentando esse problema, porque a gente não consegue que a Copasa faça a ligação de água na zona rural. A gente começou a negociar ano passado com a Copasa pra que isso pudesse ser feito, principalmente por causa do novo marco regulatório, eh da da de água que a gente tem no Brasil e isso permite que outras companhias possam prestar esse serviço, não só a Copasa. Aqui no estado de Minas Gerais, hoje em Itajubá a gente tem a Copasa por força desse contrato que vence em dois mil e trinta e quatro. Mas aí nessa negociação a gente parou ou ela foi travada a princípio porque a Copasa pediu pra que ela se pra que a gente acrescentasse zona rural o contrato fosse estendido até dois mil e cinquenta e um. Aí eu falei eu não posso assumir um compromisso desse porque eu vou onerar toda a população impedindo que a prefeitura realize uma nova licitação pra que abra, né? A cidade de Itajubá pra outras empresas prestadoras de serviço e consequentemente caia e diminua o valor da conta de água do nosso cidadão. Então eu falei se a gente não pode fazer isso então a gente tem que tomar muito cuidado quanto gestor e essa transparência, essa seriedade e responsabilidade que nós assumimos e vamos continuar fazendo ainda política. Mas paralelo a isso vamos continuar brigando e negociando com a Copasa pra que ela coloque no contrato dela a a ligação na zona rural. Afinal de contas grande parte da rede já chega na zona rural. Então a gente vem trabalhando com isso e a gente acredita que ainda dentro da nossa administração a gente vai poder levar boas notícias aí a população que está esperando a ligação de água na zona rural. Mas no caso a zona urbana nós já vamos encaminhar lá o porquê que não não foi ligado nessa rua específica. Eu só vou deixar só aqui um aviso é todas as questões que estão chegando no WhatsApp do conexão e no Facebook estão vão estão sendo guardados pela assessoria de comunicação do prefeito pra que possam vir as respostas e se não vem a resposta vem a providência como você já tem percebido. Eu só vou deixar como registro final antes de entrar naquela questão do saque eh desse cidadão o Marcos Vinícius diz já faz uma semana e parece que foi ontem. Parabéns prefeito parabéns a todos que participaram pra que o show fosse aconchegante para todas as idades. O cara foi muito bom, eu tirei foto, eles da banda foram super educados e segurança também. Prefeito sem comentários, traz eles de novo. Ah, tá aí. Realmente o Biquíni Cavadão é uma banda muito agradável, fizeram um show, a gente fez um pedido a eles, né? Que pudesse atender os fãs que estavam sedentes, né? De 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 música, de alegria, de lazer e toda a banda ficou lá, né? Até altas horas atendendo todos os fãs quiseram tirar foto com eles depois do show. Então realmente Biquíni Cavadão deu um show aqui juntamente com todos os nossos artistas da cidade de Itajubá. Quinta, sexta, sábado, domingo ali de muita alegria e nós já estamos preparando, né? A nossa equipe já tá preparando a equipe de cultura, mandar um forte abraço a Amanda, o Vânio, ao Bruno, o aniversário da cidade também, né? Um grande evento com artistas aí renomados do nosso Brasil e que também farão, né? Essa ligação com os artistas da cidade. Otávio, deixa eu entrar na 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 naquilo que eu falei antes do intervalo que a gente precisa falar, é um trabalho que tá sendo feito, né? Pela Secretaria de Gestão e Coordenação Geral, nós temos lá o Conrado Navarro à frente dessa pasta, nós contratamos um instituto profissional pra nos ajudar a elaboração do nosso planejamento estratégico, eu falo, aqui em Itajubá a gente não sai fazendo as coisas da noite pro dia ou daquilo que tá na nossa cabeça, a gente precisa ter um planejamento estratégico de ações que a população gostaria que acontecesse na nossa cidade, então nós contratamos essa empresa e hoje você que tá nos acompanhando aí pode participar da elaboração desse plano, como entra no Itajubá Digital, se cadastra, vai na área de planejamento, você vai poder colocar aí quais são essas necessidades, isso vai ser acrescentado dentro do nosso planejamento estratégico que a gente chamou de Itajubá dois mil e trinta, pra gente ter aí, né? Aonde a gente quer chegar em dois mil e trinta, a gente tem que pensar hoje, pra gente começar com essas ações, às vezes ações de pequeno, curto, médio prazo ou ações pequenas, médias e grandes, então a prefeitura tá tendo esse cuidado e você ouvinte pode contribuir, nos ajudar a a elaborar esse planejamento estratégico pra cidade Itajubá, então eu falo que a gente vem trabalhando de maneira muito profissional, transparente e séria e só acontece também por causa das das nossas do nosso time, das equipes que estão nos rodeando dentro da prefeitura, a gente tomou muito cuidado com os nossos secretários, com nossos diretores e tem essa atenção especial em valorizar o funcionário público, então eu agradeço a você aí que pode dar a sua contribuição na página da prefeitura, na prefeitura através do link Itajubá digital. Maravilha, então o link, o acesso é o link Itajubá digital, tem alguma subpasta lá, alguma? Planejamento ponto Itajubá digital ponto com ponto BR, isso tá lá na página da prefeitura, você pode entrar, fazer o seu cadastro e vai ter lá um um pequeno questionário, você tenha paciência pra poder responder a todas as perguntas que estão lá, isso vai ser muito importante pra ajudar a gente na elaboração desse planejamento. Maravilha, então tá feito. Eh, prefeito, olha, muito obrigado por ter vindo aí mais uma vez, prestado essas informações, esses esclarecimentos aí ao nosso ouvinte internauta e até breve. Otávio, eu que agradeço hoje sem a presença, né, do meu parceiro, meu amigo, meu irmão, doutor Nilo, que tá em Belo Horizonte, buscando também, né, novas melhorias e boas questões aqui pra cidade Itajubá, a gente tá discutindo muito a questão do credenciamento, tratamento oncológico e, mas eu agradeço mais uma vez o espaço, a Rádio Panorama, ao Conexão Itajubá, em especial a você, Otávio Escófano, um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam, fique com Deus e até a próxima. É isso aí, até a próxima prefeito, lembrando aí que a prefeitura está com uma comissão de prevenção a queimadas trabalhando e que ontem agiu rapidamente, queria elogiar mais uma vez os membros da comissão, assim como o comandante do corpo de bombeiros, do segundo pelotão do corpo de bombeiros de militar, com a sua equipe, o tenente Marco Antônio de Oliveira Neto, que graças a ter atuado com eficiência, não permitiu que o fogo se espalhasse mais e lamentando que ainda existem pessoas com essa índole de brincar com fogo, colocando a vidas e propriedades em risco, saúde de pessoas em risco e causando pânico à população. O parte do bairro da medicina ficou apavorada apesar do incêndio, sendo o pasto, né, prefeito? Ah, o o prejuízo sempre é grande pra o meio ambiente. Ano passado a gente começou com uma ação muito grande, né? Essa união dos parceiros e identificar esses essas queimadas que no ano de dois mil e vinte realmente foi talvez o ápice aqui na cidade de Itajubá, foi um caos a gente for ver, se relembrar, né? Cidade toda do entorno queimou. Dois mil e vinte e um nós tivemos um uma redução considerável, foi a cidade que mais reduziu queimadas em Minas Gerais e esse ano mais ainda. Então, esse é um trabalho nessa união, né? Da prefeitura com corpo de bombeiros, polícia militar, Unifei, guarda municipal, a secretaria eh de defesa social, de defesa civil, a coordenadoria da defesa civil, enfim, todos esses parceiros colocando ações aí, multas, enfim, uma série de de secretário de meio ambiente, secretário de agricultura, construindo os aceros e graças a Deus a gente tá conseguindo, né? Ter uma conscientização da população e evitando essas queimadas que às vezes acabam acontecendo, mas eu falo assim, por causa desse trabalho todo e da ajuda da população, a gente vem vencendo. E é isso aí, população, denuncie essas pessoas, que é um favor que você faz a você mesmo, a sua família, ao meio ambiente e a cidade. Prefeito, mais uma vez, muito obrigado, até breve, esse é o prefeito Cristian Gonçalves participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.